Fala seu CLPJ, tudo caramba! Odela aqui, maluco! Já deixa o like aí, vai se inscrever no canal Aquela baboseira toda, hoje vai ser o Chaco pulverizador de tropa Hoje não vai pulverizar a tropa da galera Porque é... Ainda tá fazendo a baixa assinada, ainda tá fazendo Um protesto, então não vai pulverizar A catapa dos caras, fechou? Esse é o conteúdo de hoje. Então contra o Master Yari Zérico Morgana Bot Tankente no top Vamos mandar algum texto, alguma coisa De diferente por pulverizar a catapa Relaxa, deixa comigo, deixa comigo que conteúdo Eu sei fazer Valeu pela catapa Margarino Fazer de boa Problema vazado aqui Eu só vou ter o primeiro Daqui um minuto Só daqui um minuto, mano Sabugo Cadê o mid? Ali, Niamahatsu Ali Se tiver não dá pra ver Porque, né? A guarda do cara não mostra Bom, o primeiro lugar de catapa vai ser na onde? Quer catapa já? Não, catapa tá lá, ó Tá puxando, rapaziada Ó o Master Yari lá na Mandigolinga Master Yari tá lá no blue Próximo ao wave Não é catapa, velho Depois desce só Essa mulher vai tentar matar lá, mano Ah, e aí, Margarino? Ô, Fiz Pera aí Pera aí, no mid Tô fazendo protesto Como vai te fazer meu protesto aqui, velho? Ladrão Aí é nóis, ó Protesto feito aqui No mid Fiz meu protesto O cara nem percebeu, rapaziada O pulverizador Ele passa Passa a batida Os cara não percebem, velho Pipoca Garagem Favela Eu vou gantar o mid Ô, CLPJ Ô, CLPJ Aí, CLPJ Tô de raiva agora Só porque se você me deixou morrer Catapa é minha Vamos, Jô Vou protestar lá no bot Essa catapa é minha Deixa eu fazer meu protesto aqui Dá licença, velho Ladrão É nóis Muito obrigado, hein Fiz meu protesto Tô cheio de dinheiro Ô, se você for perceber Não é ruim, não, velho Se você chegar pro ver Eles a catapa ali Ganhar uma grana Tá ligado? Pô, você pensa que não Mas eu ganhei quase 200 de ouro Nessa brincadeirinha Porra, zica, zica Ainda mais que a bota agora A minha é de graça 10 e meia E os cara nem percebe, mano Pegou meu dragão que eu queria Pegou meu dragão que eu queria Tá de sacanagem, velho Toma Mano, eu acho que o conteúdo Tá nessa morgando Tô sentindo, rapaziada Na moral Nossa, o prende caiu Agora que eu vi, caralho Aqui tem... Aqui Essa bosta tá fedendo, velho É, fia É, fia É, fia Mas eu fiz também agora Aqui Tá bom, ele usou o flash Tá bom, né, mano Vou fingir que tô fazendo Aralto, rapaziada Dá uma olhada Como é que mata um Mastery, ó Eu acho que ele vai vir parar aí Falou-se ele, Pejoto É, fia Sai Sai Ai Que merda, cara Vai ser NPJ Que merda Tava rolando os caras tudo aqui, velho Chulukinhas Opa É agora, hein, Calabreso Falou, Sabugo Então vou dar o fora daqui Falou, Sabugo Ah, falou, Mortadelo Falou, 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 Perereco Meu time Deixa os caras fazerem o barão, velho Deixa os... Opa É meu momento, hein É meu momento, hein É meu momento Não vou dragão não, dane-se Se o dragão vi, eu não vou não É meu momento Falou, Falou, Tilapio Falou, Tilapios Falou, Borboleto Falou, Borboleto Falou, Falou, Borboleto Falou, Borboleto Cala, Precheco Cala, Precheco Ai Ai Morra aí, Sabugo Vixe 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 Vixe, coisa mais feia Vixe 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 Rapaz O que foi isso da MF? Parecia que ela cancelou 200 auto-ataques ali, velho Acho que eles estão no barão, hein Gostaram desse? O cara foi parado aqui pra cá Falou Sabugo Não Falou calcinho A Morgana me pegou Aqui, velho Vou fazer o seguinte pra ganhar o jogo agora Se liga Pega a visão pra ganhar o jogo Você tá fidando, doido Calado, Sabugo Morou, rapaziada Morou Tomei mó combão aqui, velho Nem deu tempo de golpear Calma, calma, calma Se mata não, imbecil Se mata não, imbecil Meu Deus do céu Vai se matar Aqui os caras é gol de platina, rapaziada Olha esse, ó Troca jogando Vou dar GG, rapaziada Vou dar GG, rapaziada Relaxa Deixa comigo, velho Fala muito de jogar O cara tiltou 3 barra 8, mano Nossa, imoiou, mano Porque eu ia pegar ela E dar um tapa nela Não consegui, ela ficou muito longe Ih, vai ser GG dos caras Vai ser GG, acabou Caralho, Ludmilo Derrota mitigada, velho Eu vou reportar esse maluco aqui, velho Esse maluco aqui Ele abandonou o barco, velho Xingou o meu pai O que é isso?